Música Chapecó, no oeste do estado, é um dos principais polos econômicos de Santa Catarina. Com mais de 220 mil habitantes, segundo o IBGE, é também responsável por um PIB de cerca de 9 bilhões de reais. É a sexta economia catarinense, com renda per capita anual de média de 44 mil reais. Cidade importante, mas sem reconhecimento de empresas aéreas que operam no Brasil. Recentemente, o município que tem o principal aeroporto do Grande Oeste perdeu conexões com Florianópolis. Nesta semana, deputados estaduais foram surpreendidos com a possibilidade de cancelamentos de voos entre Chapecó e Florianópolis e também de ligação entre o Oeste Catarinense e São Paulo, principal centro comercial do Brasil. Os parlamentares reclamam da falta de comunicação entre as companhias aéreas e o poder público estadual e municipal que gerencia o aeroporto de Chapecó. De acordo com os deputados estaduais, o maior problema é que o Oeste Catarinense pode ficar isolado com a falta de voos que garante um transporte mais ágil. Eu acho que é um retrocesso inimaginável. Você não tem uma ligação aérea hoje de Chapecó a Florianópolis, né? Hoje, Chapecó é a quinta maior economia de Santa Catarina e que o acesso a Florianópolis é, na sua grande maioria, feito pelo menos pelos cidadãos, pelos empresários, é feito por via aérea. Esse tema veio à tona já faz em alguns dias. Na ocasião, quando eu recebi, inclusive, a informação do deputado Marcos Vieira, fiz contato com o secretário de Infraestrutura e o secretário de Infraestrutura me deu o retorno dizendo que não procedia a essa informação. O próprio prefeito de Chapecó não tinha informação quanto ao cancelamento de voos. primeiro que me parece muito grave que uma companhia aérea não tenha, em primeiro lugar, esse trato, né, deputado Silvio, sem ao menos oficiar as autoridades competentes. Falo de Chapecó com voos consolidados, aviões lotados. Nós vivemos uma circunstância de um momento de pandemia que não pode servir para desculpa de tudo. As empresas têm os seus planejamentos e não pode deixar Santa Catarina nesta situação. É uma falta de respeito. Por conta desse problema, os deputados estaduais aprovaram o requerimento para realizar uma audiência pública com urgência, para debater o assunto com secretários de governo da Infraestrutura e Desenvolvimento Econômico, comissões permanentes da Assembleia Legislativa, como finanças, transporte e as empresas aéreas, para dar explicações. Se tivermos Chapecó no centro e ao redor dele, nós vamos ter perto, a 1.000, 1.200 quilômetros, a cidade de Montevidéu, Porto Alegre, Buenos Aires, Córdoba, Poçadas, Assunção, Foio de Iguaçu, Florianópolis, Curitiba, São Paulo, Rio, Brasília. Então, o aeroporto de Chapecó, geograficamente, está muito, muito bem posicionado. Nós, então, estamos convocando essa audiência pública de forma conjunta. Os deputados destacaram ainda que, em 2019, trabalharam para reduzir impostos do combustível para aviação, com o intuito de salvar o setor da crise e manter voos regulares, entre cidades de pequeno porte e grandes centros, inclusive com o aumento de voos entre Chapecó e o litoral catarinense, com conexão ou escala em navegantes. Mas o que aconteceu foi o contrário. A audiência pública deve esclarecer a responsabilidade desse episódio e por que a Lei de Benefícios Fiscais não surtiu o efeito esperado. A data da audiência ainda não foi agendada, mas deve ser nos próximos dias, pela importância do tema. A Assembleia Legislativa, por intermédio dos seus deputados, fizeram uma emenda no presente projeto de lei, incentivando ainda mais a implantação de voos, não só partindo de Santa Catarina para outros estados do Brasil, mas para o exterior e principalmente nos chamados voos regionais, ocupando os nossos grandes aeroportos. Florianópolis-Chapecó, Chapecó-Navegantes e assim sucessivamente. Então a Assembleia Legislativa aprovou. E aprovou a segunda emenda, que foi o de incentivar os voos nos aeroportos regionais.